Getúlio, o maior ganho em usar Option Recompile ao invés de With Recompile em Procedures é a utilização do algoritmo de Parameter Embedding Optimization. Esse é um dos ganhos, e o segundo é que Option Recompile recompile apenas o statement que você colocou, o Option Recompile. O If Recompile, recompile a PROC inteira. Se na sua PROC tiver lá 30 comandos, 30 statements, ele vai recompilar todos eles. E o Option Recompile recompila apenas o trecho que você colocou o Option. Economizando um pouquinho de CPU, se tiver 30. 30 sim, a gente está sendo bem modesto. Tem umas que dá mil. Eu peguei uma trigger que tinha duas mil linhas outro dia. Te mandei até lá no grupo.